Oi meus amores, tudo bem? Eu espero que esteja tudo bem com vocês. Hoje nós vamos fazer um bolo de banana, um bolo caramelizado de banana e nós vamos colocar um ingrediente surpresa no nosso bolo. Tenho certeza como vocês nunca comeram um bolo de banana tão gostoso como esse que eu vou ensinar hoje. Se você é novo aqui no meu canal, eu me chamo Valdiana Santo e seja bem-vindo ao canal, tá bom meus amores? Se você ainda não é inscrito, aproveita e se inscreve aí no canal. Ao decorrer do vídeo pode ser que vocês escutem algumas zoadinhas, mas é porque está tendo uma construção aqui ao lado da minha casa. Então vocês relevem qualquer zoada aí, tá bom? Sem muitas demoras, vamos lá para a receita. Ó meus amores, nós vamos usar três ovos, tá? Aqui eu estou usando duas xícaras de açúcar. A xícara que eu estou usando é esse tipo de xícara aqui, xícara de... acho que é café. E eu estou usando aqui quatro xícaras de farinha de trigo já com fermento, tá? E aqui eu estou usando leite. Aqui tem 250 ml de leite, tá? Vocês deixam essa quantidade dependendo da manteiga e dependendo da farinha que você usar, vai pegar menos ou mais leite, tá bom? Aí aqui nós temos manteiga, eu estou usando essa, mas você pode usar uma da sua preferência, tá bom? Aqui eu tenho bananas, tá? Tem que ser assim mesmo, madurinhas, bem madurinhas. E aqui eu tenho leite condensado. Aqui eu tenho uma xícara e meia de açúcar para nós fazer a nossa calda, tá bom? Então nós vamos levar para a forma, eu estou usando essa forma redonda. Vou colocar o tamanho bem certinho para vocês, tá? Nessa forma aqui nós já vamos colocar o açúcar. Ó, meus amores, aqui na forma eu vou colocar uma xícara e meia de açúcar, tá? E aqui eu estou colocando uma xícara de água, tá? E nós só fazemos isso. E vamos levar para caramelizar no fogo, tá? Ó, meus amores, enquanto nossa calda fica pronta, eu vou cortar as bananas, tá? Essas bananas, elas já estão higienizadas, tá? Já lavei, já enxuguei. E agora nós vamos cortá-las. Ó, meus amores, descasco, né? Nossa banana, a importância dela estar madurinha, é boa. Tiro essa partezinha da banana, tiro essa. Se vocês quiserem tirar certinho, se não quiserem, não tem problema. Eu gosto de tirar. Ó, e corto ela assim no meio, tá? Ó, meus amores, eu vou fazer isso em todas que eu vou usar. E vamos ficar de olho na nossa calda. Vamos cortando a banana e ficando de olho lá na nossa calda, tá? Ó, meus amores, todas as bananas cortadas ao meio. Aqui eu estou usando oito bananas, tá? Agora, vamos lá para olhar a nossa calda. Ó, gente, a calda já começou a ferver, né? Agora nós vamos só esperar ela caramelizar. Aí eu vou pausar para o vídeo não ficar tão longo e mostrar a vocês. Ó, meus amores, ficou o ponto, ó, nossa calda, ponto de caramelo. Agora nós vamos espalhar em toda a nossa forma, né, ó. Ela ainda quentinha. Cuidado para não passar do ponto, tá? O ponto da calda é esse. Aí agora nós vamos colocar a nossa banana. Pronto, meus amores. Agora nós vamos colocar as bananas, tá? Nós colocamos nesse sentido. Ó. Aí, ó, coube oito bananas, tá? Agora nós vamos preparar a nossa massa do bolo, tá? Porque eu quero que essa banana grude lá na nossa calda. Pronto, gente, ó. Aqui no bol da nossa batedeira eu vou colocar os três ovos, tá? Vou colocar as duas xícaras de açúcar e nós vamos colocar duas colheres bem cheias de manteiga, tá? Pode usar a manteiga que você preferir, tá bom? Agora nós vamos bater. Eu vou bater na mão, tá? Não vou bater na batedeira, mas se você quiser bater na batedeira, você pode bater também. Eu vou bater na mão pra mostrar pra vocês que dá certo batendo na mão também, tá bom? Então nós vamos começar a bater. Ó, meus amores, nós batemos até formar um creme. Olha só que massa linda. Que creme lindo. Agora nós vamos acrescentando a farinha, tá? Aqui eu coloco a metade da farinha. Tá? Eu já tô usando farinha com fermento. Nós damos uma mexidinha. Aí aqui eu coloco metade do leite. Damos mais uma mexidinha. Meus amores, misturei bem, tá? Ó. Vai ter que ficar esse pontinho bem cremoso, tá? Olha só. Para a nossa forma. Mas antes nós vamos acrescentar na nossa forma o ingrediente... Surpresa. Ó. Vamos pegar leite condensado. Eu tô usando esse, mas você pode usar um de sua preferência, tá? Ó. Nós vamos fazer isso aqui, tá? Pode colocar... Leite condensado. Nós vamos estar usando uma caixinha. Que ele ajeitou. O açúcar já grudou. Aí agora aqui nós vamos colocar a massa do nosso bolo, tá? Nessa parte nós colocamos devagar. Ó. Agora vamos igualar a nossa massa, tá? Ó. A gente encosta aqui um pouquinho. Não precisa vocês untar. E nós vamos levar para assar. No meu forno ele pega entre 35 e 40 minutos, tá? Porque eu boto em fogo não tão alto. Eu boto a 200 graus. Então, dependendo do seu forno, né? Você pode colocar 180 ou 200 graus, dependendo do seu forno, tá? Então aqui o meu eu vou levar de 35 a 40 minutos, tá bom? Você aí leva o tempo que o seu forno... Que você conhece o seu forno para assar, tá bom? Então eu vou levar para assar. E quando ele estiver pronto, eu mostro para vocês. Ó, meus amores, como ficou, né? Agora nós vamos desenformar o nosso bolo. Eu ainda vou desenformar ele morninho, tá? Olha, meus amores, como ficou o nosso bolo de banana. Gente, esse bolo, ele é muito, mas muito gostoso mesmo. Vocês precisam fazer. Se você fizer a receita, me marca lá no meu Instagram. Arroba Receitas da Val, tá bom? Que eu vou ficar muito feliz em saber que vocês fizeram a minha receita. Ó, nós vamos partir aqui uma fatia. Vou mostrar para vocês. Ele é muito saboroso. A gente sente o gostinho da banana, da calda, do leite condensado. Tudo em uma fatia só. Olha como ficou, meus amores. Perfeito. Isso eu garanto. Vocês nunca comeram um bolo de banana tão gostoso quanto este. Vamos apoiar aqui com a faca. Olha só. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, você já curte aí, tá bom, meus amores? E deixe o seu gostei. Comente o que você achou da receita. E um grande beijo e um abraço a todas vocês. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.